Música Meu nome é Srol Minê Xerente. Quando eu conheci ela, ela estava com 13 anos, 13 ou 14 anos. E eu já estava com 16 anos. E eu assumi a responsabilidade de um homem. Porque pra mim eu pensei que alguém poderia tomar ela, né? Mas isso eu me apressei, não, eu vou ter que adquirir ela antes de que alguém tome ela de mim, né? Após de nós ter se casado, né? Sabemos que o mundo oferece cada coisa que você nunca imaginar. E foi assim que eu conheci outra menina. Que eu comecei a trair ela. E foi assim que eu me separei dela. A nossa lei é os homens que ficam com as crianças, né? Então, por meus direitos, eu tomei todos os meus filhos. E lá eu convivi nessa outra aldeia durante três anos de separação. Quando eu me separei assim, pra mim, eu pensava assim. Eu tô vivendo sozinha, como se tivesse, nunca me casei, como se tivesse, nunca teve um filho. E pra mim, eu pensava assim. Eu vivi três anos assim, sem poder ver os meus filhos, sem ter contato com eles. Assim, eu me considerava assim, perdida. Porque eu me sentia que eu não tinha valor em nada. Por quê? Tinha uma mulher casada e ser passada por outra. Quando eu estava morando na outra aldeia, um diretor daqui da escola, da minha aldeia, me ligou, me ofereceu um serviço. De repente, ela chegou num local onde que eu tava trabalhando. Ela falou assim, nós vamos criar nossos filhos juntas. Mas eu, assim, eu pensei, cara, como é que ela pode falar assim, já no primeiro dia, de novo, ela falar que queria criar os nossos filhos juntos de novo. E quando eu cheguei, eu cheguei aqui, na minha casa, era uns 10h45, quando eu cheguei de volta, né, pra minha casa. E quando eu cheguei, eu vi a mulher deitada lá, junto com os filhos. Cara, o que é isso, meu Deus? O que é que tá acontecendo, né? Eu conheci o Novo Tempo assistindo, assim, televisão, né, passando naqueles canais que eu tava, assim, queria assistir, assim, coisa de Deus mesmo. Mas um dia, eu descobri, mas eu nem sabia que era Novo Tempo. E aos poucos, aos poucos, falando pra ele, e um dia eu convidava ele. Ó, senta aqui, vamos ouvir aquela, esse pastor bem aí. Aí eu convidava ele pra orar. Quando o pastor tava orando, parece que entrava, assim, por dentro, a oração. Olha, o Novo Tempo fez uma mudança, primeiro, da minha família. Mudou a minha vida e a vida do meu marido. O milagre que Deus tem feito na minha vida, porque ele tem abrido os meus olhos, porque eu estava destruindo a minha família. Deus tem feito um grande milagre na minha vida, por eu ter conquistado a minha família destruída de volta. Mudou a minha vida, por eu ter quanto tempo 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 Tchau.